Música Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like Seu like muito importante para a Taverna do Sou Vika É com muita tristeza que veio aqui nesse vídeo de domingo Mas infelizmente no dia 8 de fevereiro de 2019 Houve um incidente no chamado Ninho Durbu, que é o centro de treinamento da molecada E dormitório para algumas delas também E infelizmente isso ocorreu Um curto-circuito tirou a vida de 10 garotos da base do Flamengo Houve um curto-circuito em um dos ar-condicionados desse dormitório E na verdade é um container revestido com algumas capas térmicas Que a gente pode chamar, paredes térmicas, enfim E desencadeou um curto-circuito geral Onde 3 se salvaram e 10 morreram Onde o Flamengo ainda não deu nenhuma nota do funcionamento desse local E da segurança, referente à eletricidade desse local É muito complicado, né gente? Então eu vou ler aqui a lista dos rapazes que foram ceifados, né? Devido a um incêndio Atila Paixão, de 14 anos Arthur Vinícius Barros Silva Efrentas, de 14 Bernardo Pisseta, de 14 Cristian Ernésio, de 15 Guedeson Santos, de 14 Jorge Eduardo Santos, de 15 Pablo Henrique Silva Matos, de 14 Quilmo de Souza Lima, de 16 Samuel Souza Rosa, de 15 Vitor Isaías, de 15 Pois é, meus queridos É complicado, né? Enquanto o Flamengo paga milhões Para trazer a rascareta Para trazer O Gabigol Agora qual O pai Que vai colocar ele Uma criança morando em um container Para obter Ou chegar ao sonho de ser jogador de futebol Eu acho que A negligência Referente Às nossas crianças Tem que acabar Se vocês forem ver O container Ele tinha Uma saída De um dos quartos só Na verdade O contexto de todos os quartos Tinha uma única saída Isso lembra muito Um incidente da Boate 15 Alguns anos Certo? Que só tinha um espaço Para todo mundo sair Onde todos saíram Desloteados Teve gente que nem acordou agora Nesse incidente Incidente? Será que foi mesmo um incidente? Eu ainda acho que foi Negligência humana Certo? Coisas Que o Flamengo poderia ter Evitado Mas é isso aí pessoal É triste É complicado Mas a vida segue E Deus abençoe vocês Meus queridos Que vocês vão ter um grande time Em cima Tá? E olhem por outros garotos Que querem ter o mesmo sonho De ser jogador de futebol Como vocês tiveram E olhem por nasıl ainda Música Amor E olhem por outros garotos E olhem por outros garotos Que vocês vão ter e coelos E olhem por outros garotos E olhem por outros carotos